Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal, aquele videozinho de todo domingo com o Lacombe. Recomendo vocês assistirem esse vídeo até o final, tá bem interessante, ficou longo, mas vale a pena assistir até o final. Então já amassa o dedo no like, se ainda não é inscrito, dá essa força, dá essa moral pra gente. Se inscreva no canal e não esqueça de deixar o seu comentário, o que vocês acham que vai acontecer no nosso Brasil. Será que vamos perder todas as redes? Estava olhando nos canais que faz parte dos caras, amiguinhos dos caras, eles já estão falando de outra plataforma semelhante, a que foi derrubada, etc. E tal, que a população brasileira já está migrando em massa pra lá. Mentira deslavada. Os caras já estão tentando fazer a população esquecer o que foi feito e dizer que o que foi feito é algo insignificante, não tem nada a ver, é só você migrar pra outro lugar. Vamos ver o que vai acontecer aí no próximo dia 7, se vamos ter uma reviravolta aí no nosso país. Advogados, juristas, promotores, procuradores, delegados de polícia, juízes, todos sérios, já produziram uma trilogia sobre o que o Brasil vem sofrendo desde 2019, quando foi inventado o Inquérito do Fim do Mundo. Três livros que explicam bem os horrores que o país enfrenta. Foram publicados entre 2020 e 2022. E já há material pra pelo menos mais uma trilogia. Infelizmente, as ilegalidades, os abusos e os arbítrios não param. Quem deveria defender a nossa Constituição não quer verdadeiramente saber dela, não quer saber das leis. Mas anda por aí se dizendo o grande defensor da democracia. Depois de toda a perseguição política implementada pelo Inquérito do Fim do Mundo, veio a Covid. Mais um debate. A base da ciência foi interditado. Não só no Brasil, no mundo todo. Aqueles que lutaram pela autonomia médica, pela liberdade médica, tem hoje uma infinidade de estudos e pesquisas ao seu lado. De que serviram o lockdown, o uso de máscaras, as vacinas desenvolvidas a jato. Já podemos falar sobre isso. Podemos voltar ao ponto e ao contraponto, ao argumento e ao contra-argumento, à tese e à antítese. Buscar a verdade nunca foi crime. Muito pelo contrário. É a grande arma contra criminosos. Mark Zuckerberg, dono do Facebook e do Instagram, admitiu que foi pressionado repetidamente pela administração Biden-Harris a censurar informações sobre a coisa que ele aparentemente cedeu sem grande resistência. Agora se declara arrependido. Os males que endossou talvez não permitam a remissão de seus pecados, mesmo que jure que vai passar a agir de outra forma. Terá que espiar arduamente seus erros, incluindo a decisão de esconder o conteúdo do laptop de Hunter Biden, o enrolado filho do presidente americano. A censura conduziu a última eleição presidencial nos Estados Unidos e, da mesma forma, no Brasil. Quando as eleições de 2022 chegaram, Alexandre de Moraes já tinha inventado novos inquéritos contra apoiadores de Jair Bolsonaro. Além disso, um sistema de proteção a Lula foi montado. O petista acabou reinventado pela corte eleitoral. E isso se deu por censura também. Lula atuou para censurar ele próprio. Sua amizade com ditadores, sua defesa do aborto, da liberação das drogas, sua bandidolatria, tudo o que ele havia feito e dito, se o prejudicava na campanha, deixou de existir. Os sabichões da imprensa e falsos liberais embarcaram nessa. Aos conservadores, o que restou foi fazer reclamações infrutíferas e sofrer uma perseguição implacável ao arrepio das leis. Há provas de sobra das ilegalidades e dos abusos cometidos especialmente por Alexandre de Moraes. O caso dos arquivos do Twitter Brasil expôs a ampla repressão à liberdade de expressão. E o ministro dobrou a aposta, apoiado pela imprensa que desistiu de ser imprensa. Agora, com a vasa toga, alguns veículos resolveram, digamos, se levar a sério. O Estadão escorregou ao partir para o eufemismo. Afirmou que Moraes usa métodos heterodoxos. A Folha, responsável pela divulgação das criminosas mensagens trocadas por assessores do ministro, entendeu que ele afronta o devido processo legal. É muito pior do que isso. É ditadura. É tirania. O ministro do STF pode tudo. E a imprensa fajuta defende suas ordens ilegais. É cúmplice dos crimes reais. Aqueles que se acham jornalistas sempre quiseram que o X fosse banido do Brasil. É um esgoto. É uma rede social tóxica. E não pode ser lucrativa. As mídias digitais estão muito livres, leves e soltas. O que acontece na rede social não tem nada a ver com crítica. É ataque. É agressão. Sim, só existe algoritmo do ódio nas redes sociais. E só de um lado. Nos veículos de comunicação tradicionais, é tudo perfeitinho. Não há erros, nem mentiras, nem fake news, nem desordem informacional. Repetem incansavelmente com a maior cara de pau, que é Elon Musk quem gosta de confusão. Quem gosta de narrativa. É ele o mimadinho. É ele quem quer dominar o mundo. O STF endossa a aberração que nosso país virou. O Brasil do PT e o Senado, acovardado, também. E o povo? O que resta? As pessoas de bem. Tomar as ruas. Não desistir da guerra, da luta pelo que é certo. No dia 7 de setembro, os brasileiros sensatos, que não se rendem, estarão de novo na Avenida Paulista. Será pela liberdade, pelo que a Constituição estabelece, pela verdadeira democracia. Não há torta, a relativa, que não é, obviamente, democracia. Será pelo império da lei, pelos direitos humanos, pelos presos políticos, exilados. Será por justiça. Será contra a perseguição, agora voltada aos conservadores, mas pronta para enquadrar qualquer um. Será por todos que não abrem mão de buscar a verdade. O único caminho para a liberdade. Sem enrolação, direta ao ponto e foca aqui para você não se perder nessa história. O ministro Alexandre derrubou o Twitter inicialmente alegando que ele descumpriu uma decisão judicial. Não pagou a multa e tirou o representante legal do país. O que, segundo as nossas leis, para atuar no Brasil, uma entidade estrangeira deve ter um representante legal em solo tupiniquense. Como descumpriu essas coisas, não restou outra alternativa ao prezado ministro a não ser derrubar o Twitter para mostrar ao mundo que no Brasil tem lei e é ele que manda. Em síntese, é isso que eu disse inicialmente, porque na decisão tem outras questões que já já eu vou comentar. E como eu disse, o Elon Musk anunciou que não cumpriria a decisão do ministro porque a decisão dele feria a lei brasileira. Portanto, o que a Alexandre estaria pedindo ao Twitter é que ele cometesse um crime. Porque é o que acontece quando você viola uma lei, você comete um crime. Tá confuso? Então calma que é agora que você vai entender. Caso você não saiba, no Brasil existe uma lei própria para a internet e ela se chama Marco Civil da Internet. Foi discutida no Legislativo, nas duas casas, aprovada e seguiu para a sanção presidencial. Temos imagens desse momento que rolou em 2014, da Dilma sancionando o Marco Civil da Internet, só para título de registro visual. O Marco Civil da Internet é conhecido como a Lei da Internet, a Constituição para a Internet. E está reconhecida pela Lei 12.965. E eu tô falando de uma lei, galera. Lei. Lei. Mas beleza, Elon Musk se recusou a cumprir a decisão judicial, dizendo que essa decisão o obrigava a violar a lei brasileira. E ele se refere justamente ao Marco Civil da Internet, em que seu capítulo segundo, sessão três, diz o seguinte. Da responsabilidade de danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros. Esse capítulo vai dizer, vai guiar o juiz em como a plataforma pode ser responsabilizada juridicamente pelos conteúdos nela publicados. E agora a gente vai ler o artigo 19 que diz, abre aspas. Fecha aspas. Então, aqui a lei tá totalmente ao lado do seu Xande. Ela diz que conteúdos de terceiros serão removidos, e grava isso, conteúdo, após uma ordem judicial, e que se o provedor não cumprir com a ordem judicial, vai poder ser responsabilizado. Só que aí entra em cena o inciso primeiro que diz exatamente como essa ordem judicial deve ser. Dá uma olhada, abre aspas. A ordem judicial de que se trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material. Fecha aspas. E é nesse ponto que o Elon Musk virou pro Alexandre e disse, colega, não queria ser eu a te falar que essa sua ordem é nula. A lei diz que a ordem judicial deve vir acompanhada da identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, sob pena dessa ordem judicial se tornar nula. Tá escrito na lei. E foi então que Elon Musk, assim como uma comissão do governo americano, postaram para que todos nós tivéssemos conhecimento de que não era o que estava acontecendo. A decisão do ministro Alexandre estava vindo da seguinte forma. E desculpa, galera, aqui eu vou usar a matéria da carta capital, que é muito petista. Mas divulgou a decisão, porque nunca se sabe se eles vão querer nos acusar de sabe-se lá o quê só pra reter mais uma conta bolsonarista, né? A decisão estava solicitando o bloqueio dos perfis, contas e canais mencionados nesse quadrado, dentre eles a de um senador da República, o Marcos Duval, solicitando o bloqueio de monetização desses perfis e que o Twitter deveria informar quem receberia esses valores, tudo num prazo de duas horas, sob pena e multa diária de 50 mil reais. Também foi exigido o afastamento do sigilo de registros dos dados telemáticos e a apresentação dos registros fiscais das pessoas, além de todos os registros de acesso que essas pessoas tiveram no site por um período determinado. Já na página 2, era pedido o afastamento de sigilo de algumas contas, dentre elas a de uma adolescente, determinando o envio de todos esses registros à Suprema Corte. E finalizava apenas com a assinatura do ministro Alexandre. Fim. Primeiro ponto, nessa decisão existe, conforme exige a lei, sob pena de nulidade, a descrição clara e específica do conteúdo apontado como infringente para que seja localizada de forma inequívoca o material apontado como nocivo, para que não se corra o risco de cometer censura? Então, não tem. E é justamente por não ter o que se determina a lei que o Elon Musk diz, o juiz está me pedindo para violar a lei brasileira ao cumprir sua decisão. Gente, não tem como ser mais explícito e didático do que isso. E eu não entendo por que nenhuma emissora, nenhum jornalista traz à discussão algo tão simples e tão óbvio. Mas acontece que ainda existe o ponto 2. Eu passei todo o dia de ontem lendo tudo quanto é tipo de lei que possa pelo menos dar a entender que um perfil inteiro, que uma conta inteira, pode ser deletada. E eu não encontrei. E eu não encontrei porque essa lei não existe. E ela não existe por ser anticonstitucional. Se ela existisse, violaria a cláusula pétrea da Constituição, pois é um crime contra um direito humano fundamental, que é a liberdade de expressão. Você deletar toda uma conta é impedir uma pessoa de falar. E a Constituição proíbe terminantemente essa situação. O nome disso é censura prévia. Quando você é impedido de dizer algo porque eu não sei se o que você vai falar é proibido ou eu não gosto. Ah, Bárbara, mas você tá sozinha nessa interpretação. Então, não de novo? Olha o esporro dado pelo seu Demetrio em plena Rede Lula. Uma coisa é responsabilizar por discursos eventualmente criminosos. Responsabilizar as pessoas que os fizeram e inclusive a plataforma que não os derrubou. Outra coisa é derrubar perfis. Isso se chama censura prévia. Porque você não sabe o que aquele perfil vai escrever no futuro. Não derrubar perfil é censura prévia. Me impressiona que a censura prévia foi normalizada no Brasil e que a própria imprensa responde à censura prévia com pequenos murmúrios, sem fazer grande escândalo disso. Lá no início dos inquéritos de Alexandre de Moraes, e aí não é o caso do X, lá no início desse inquérito infinito, o inquérito começou com um ato de censura contra uma revista ligada a Sérgio Moro, lá atrás, no começo do inquérito. Agora há pouco, além das derrubadas de perfis, Alexandre de Moraes proibiu Felipe Martins de dar uma entrevista à Folha de São Paulo. Felipe Martins não foi condenado. Ele é investigado, ele não foi condenado. Então, um inocente foi proibido de dar uma entrevista a um dos maiores jornais do país. É um ataque à liberdade de imprensa, é um ataque à liberdade de uma pessoa que não foi condenada. Mas há apenas murmúrios, porque se normalizou isso. O Brasil adora um xerife vingador, como antes adorou Sérgio Moro, que viola a lei para fazer supostamente o bem. E ele disse o que realmente está acontecendo. A imprensa normalizou a censura porque ela atua somente em cima de bolsonaristas, inimigos da Rede Lully. Então, o endosso é totalmente conveniente. O que é simplesmente assustador. Tá, mas voltando aqui à derrubada do Twitter. Por esse motivo que eu acabei de explicar, o Elon Musk não cumpriu a decisão de Alexandre, que teve que se movimentar para que a sua decisão fosse cumprida. E essa movimentação veio através da ameaça da prisão de representantes do Twitter no Brasil. O cenário, eu vou literalmente encenar aqui. Cumpra a minha decisão. Mas eu não posso. Ela viola as leis brasileiras. Rá, como ousa. Rá, como ousa. Esteja preso. Se vendo na situação de violar a lei brasileira ou ver seus funcionários presos, Elon Musk disse, tira todo mundo daí. E foi por esse motivo que o Twitter ficou sem representante legal no Brasil. E uma vez estando sem representante legal, é aventado de que uma empresa estrangeira não pode operar no Brasil sem que tenha esse representante em solo tupiniquense. Portanto, o Twitter deveria cair fora. Só que, ainda pesquisando, eu fiquei com algumas dúvidas sobre o fato de se tratar de uma empresa estrangeira. Porque o Twitter Brasil é uma empresa brasileira com CNPJ e tudo mais. Como vocês mesmos podem dar uma olhada. Então, sendo uma empresa brasileira sem representante, ela estaria em estado de irregularidade. É verdade. Mas a Junta Comercial do Brasil disponibiliza prazos para que um novo representante seja nomeado. E esse prazo não é de dias ou horas. É até um prazo considerável. E essa tentativa de nomear um representante no Brasil para deixar a situação regular não é tarefa simples, já que a Mônica Bergamo nos conta que Elon Musk já sondou alguns executivos para assumirem a representação, mas ninguém quis porque estão com medo de ser preso. E foi nessa junção de fatores que na sexta-feira Alexandre de Moraes, em decisão monocrática, determinou a suspensão do Twitter Brasil até que se cumpra as decisões de suspender as contas, que se pague a multa pelo atraso em derrubar as contas e que se nomeie o representante que seja cabra-macho, sabendo que corre o risco de ir para o chilindró. E foi por esses motivos, antecitados, que você, caro morador de Brasuela, está sem Twitter, a rede mais usada por políticos e personalidades no mundo. E as pessoas que não são partes nesse processo não foram apenas proibidas de acessarem o Twitter, como foram ameaçadas com uma multa de 50 mil reais por dia se ousarem usar VPN para poder acessar o serviço. Esse fato, digamos inédito, fez com que a OAB entrasse nessa confusão jurídica, pedindo que a Suprema Corte reconsiderasse a decisão de multar os usuários que usarem o VPN para acessar a plataforma. Na petição enviada à Suprema Corte, a OAB diz que a medida tomada por Alexandre pode afetar um número indeterminado de pessoas que não são parte no processo. E justamente por não serem parte no processo, não podem sofrer sanções sem o devido processo legal, o contraditório ou a ampla defesa. Só entenda, se você usar o VPN para acessar o Twitter, será previamente multado sem o devido processo legal, sem contraditório e sem ampla defesa, segundo as palavras da própria OAB. Mas quem liga? Eu até hoje não tive acesso aos meus inquéritos e a OAB, ó, nunca se importou. Até assustei com essa manifestação de agora. Deve ser porque as eleições da presidência da OAB estão chegando. E você sabe como é período eleitoral. Os caras fazem um mês o que não fizeram em quatro anos. É assim desde que o mundo é mundo. Brasuela, o país que não dá nada se ser pego com orégano. Mas se você usar a VPN para acessar o Twitter, é 50 mil de multa. Viva a democracia relativa pujante. Para você ter uma ideia da importância dessa rede, a Suprema Corte comunicou a todos que o Twitter estava sendo suspenso pelo próprio Twitter. Pode ir lá no Instagram do STF. Não tem nenhum comunicado lá. E eu não entendi o porquê. Sério. Não pode colocar lá no Instagram que vocês estão derrubando o Twitter? Por quê? Gente, foi no Twitter que o babababá Biden anunciou que estava abandonando a disputa eleitoral. E aqui eu vou ter que entrar num outro ponto muito importante sobre como o Brasil fica isolado. Não só no termo de liberdade, mas como também na restrição de informação e na liberdade de imprensa. Então presta bastante atenção nessa publicação do Rodrigo da Silva, que é jornalista do Sputnik. Abre aspas. Nos últimos dias, muitos jornalistas menosprezaram a suspensão do Twitter no Brasil. Mas essa rede social não perderá sua relevância sem os brasileiros. O Twitter é, entre outras coisas, um canal de declarações oficiais de autoridades do mundo inteiro. E muitas dessas declarações não estão disponíveis fora da rede. Não faltam jornalistas brasileiros que precisam acessar esse conteúdo em seus trabalhos. Se um analista de política internacional, por exemplo, assume o dever de escrever uma matéria sobre política francesa, um país que enfrenta um impasse na escolha do próximo primeiro-ministro, é natural que ele visite a conta do Emmanuel Macron, o presidente francês. Há coisas que o Macron só escreve no Twitter. Biden, por exemplo, renunciou à presidência dos Estados Unidos no Twitter. Hoje, o mero ato de confirmar essa informação, dada em primeira mão nessa rede social, poderia gerar uma multa a um jornalista, consideravelmente maior do que o salário médio de um profissional no Brasil. Não bastasse, se o jornalista procurasse escrever uma matéria incluindo a fonte primária da renúncia de Joe Biden, por exemplo, embedando o Twitter, graficamente arriscaria colocar o leitor em maus lençóis com a justiça brasileira. Se um tweet é a fonte primária de uma declaração, como um jornalista poderá confirmá-la para o público sem infringir uma decisão judicial? Há uma campanha presidencial acontecendo nos Estados Unidos nesse momento. Kamala, Trump, Walls, Vence, estão todos no Twitter todos os dias sustentando as suas posições. Consultá-las é ofício de quem reporta sobre esse evento tão importante. Como fazê-lo sem parecer um vendedor de drogas acessando a Deep Web? E isso para não falar da abundância de fontes, especialistas, fóruns de debate em sites produzidos exclusivamente nessa rede social sobre uma série de assuntos. Cultura, sociedade, economia, esporte. Há eventos grandiosos em que o Twitter é a melhor fonte de informação em tempo real. Ninguém discorda que há desinformação, mas há também muita informação de qualidade no Twitter, reportada por gente do mundo inteiro, incluindo bons jornalistas produzindo conteúdos para as suas comunidades de leitores nesse espaço. Muitos desses jornalistas, vivendo fora do Brasil, continuarão no Twitter sem medo das consequências. Mas os brasileiros, graças ao Alexandre, estão impedidos de consultá-los. É por isso que a decisão de Moraes não é um ataque apenas ao Twitter. É um ataque ao direito à liberdade de imprensa. E, sendo assim, é também um ataque frontal à democracia. Bom, pessoal, é isso aí. Infelizmente, essa perseguição é no mundo inteiro. É a tal da nova ordem aí. Muitos falam assim. Eu ficarei com a Bíblia. E a Bíblia fala, né? Em Apocalipse, sobre a perseguição aos cristãos, aos evangélicos. Dizem, ah, mas a igreja não vai ser arrebatada. Eu queria que alguém me mostrasse na Bíblia aonde fala que a igreja seria arrebatada. Aonde fala que a igreja vai ser arrebatada quando a piroto lá se manifestar, né? Que é o anticristo. Eu não vi, não achei na Bíblia e eu leio a Bíblia com a minha mente, não com a mente do cara ali em cima do púlpito falando que aquilo que ele está dizendo é verdade e não que eu estou conseguindo enxergar aqui. Estou enxergando uma coisa aqui. O cara está lá em cima falando outra coisa. Espera aí. Eu não vou mais dar 100% de ouvido para aquele cidadão que está ali no púlpito, né? Eu vou, se eu tenho que seguir o que está escrito, eu vou dar ouvido ao que está escrito ali. Então, eu nunca achei em algum lugar que fala que a igreja não estará mais aqui quando o tal do anticristo vier, até porque ele vai perseguir quem, né? Então, a gente já está vivendo no pré-apocalipse, no apocalipse, de alguma forma, pessoas sendo perseguidas, todas, todas as pessoas que têm o IES de família, liberdade, Deus, né? Deus, pátria, família e liberdade, como diz o bolso. Todas essas pessoas estão sendo perseguidas de algum jeito, de algum meio e ainda vão, vai aumentar, né? Infelizmente, a tendência é que aumente. Pode ser que em algum país, aqui no Brasil, ou algum outro lugar, não seja tão agressivo assim. Eu acredito que vai ter alguns lugares que não vai ser tão agressivo. Porque as pessoas, na Bíblia mesmo, fala que as pessoas vão acabar fugindo, se escondendo em alguns lugares, em apocalipse, né? Se escondendo, que Deus irá esconder o seu povo da serpente. Quem é a serpente? É o bagulho doido mesmo. E aí, pode ser que seja em alguns países, né? Porque a Bíblia foi escrita há mais de dois mil anos atrás. Então, as pessoas que escreveram lá não tinham a noção que o mundo estava tão povoado igual está hoje, que teria vários países, e etc e tal. E aí, eu acredito que sim, vai ter algum lugar onde as pessoas vão conseguir ser mais livres e fugir aí da perseguição desses caras. Muita gente acha que vai ter um homem com cabeça de leão, com rabo de escorpião. Esquece isso, gente. Isso aí é figurativo. É algo figurativo. Se houvesse um cara com cabeça de escorpião, todo mundo ia se arrepender na hora. Ah, Deus, não sei o quê. ia ferir as pessoas. E é o que os caras estão fazendo. Estão ferindo as pessoas de morte e as pessoas não estão... É... A única coisa que a gente está tendo é um corpo andando. O corpo da pessoa vai para o serviço, volta, mas ela não tem liberdade. Ela não pode falar, não pode pensar. Tem medo, cara. Hoje a gente... Não estou falando que tem pessoas. Hoje nós temos medo de digitar alguma coisa em qualquer lugar da internet e no outro dia vim um carro da polícia e falar Ah, você digitou isso e isso. Você fala O que é isso, cara? Aparecendo um filme. Ó, não fiz nada errado. Não, mas segundo o fulano de tal você fez. E aí? Aí vai e prende a pessoa, persegue, tira conta bancária. Todo mundo está com medo disso, cara. Todo mundo está com medo disso. Falou alguma coisa, será que vai bloquear minha conta? Será que esse chegou ao ponto de bloquear uma plataforma dessa? Meu irmão, quem é a gente para um cara desse daí? Quem somos nós para um cara que tem 40% da Starlink? Não somos nada, nada, ninguém. E aí estamos meio que lascados nessa briga aí. e a última a única chance que a gente tem seria o Pacheco e o Pacheco infelizmente acho que não vai fazer nada. não vai que o Pacheco